Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Estamos aqui com a transmissão da série Os Mistérios do Reino dos Céus. Desde já eu gostaria de te dar as boas-vindas, você que talvez esteja acessando o nosso canal, entrando no nosso canal pela primeira vez. Se você não é inscrito ainda, você pode se inscrever para estar recebendo as notificações na descrição do canal. Ou se você já é inscrito também, você que já vem acompanhando essa série de mensagens, já vem acompanhando as outras séries que estão na descrição do canal, você pode deixar o seu like, deixe o seu joinha aí, tá bom? Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado pela sua presença, também pela sua audiência. Então, essa série que nós estamos vendo é a série Os Mistérios do Reino dos Céus. Essa série está baseada no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, depois o capítulo 13 e, finalmente, o capítulo 24 e 25 de Mateus. Esse primeiro bloco de mensagens a qual foi gravado, essas mensagens, são 12 mensagens. Você que não ouviu as mensagens anteriores, você pode estar aí ouvindo as outras mensagens que estão aí na descrição. E essa mensagem, especialmente, é a mensagem 11, depois vai ter mais uma mensagem, que é a mensagem 12. Aí, encerra esse bloco de mensagens, o capítulo 5, 6 e 7. O irmão Marcos, Marcos Aurélio, ele vai estar entrando depois com um outro bloco de mensagem, que é a respeito do capítulo 13, que fala das parábolas do Reino dos Céus. Aí, depois, eu volto com um terceiro bloco de mensagens, que fala sobre o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Então, desde já, eu agradeço mais uma vez você estar nos acompanhando na questão da palavra, na questão do encargo do Senhor. Sei que, assim, o Senhor tem falado muito para conosco, esse período que nós estamos vivendo, que é um período de pandemia, muitas coisas, muitos sinais, muitas situações, muitas circunstâncias têm acontecido, mas, graças a Deus, que o Senhor tem nos suprido, tem nos alimentado, tem se dado a conhecer para cada um de nós. Então, eu vou estar lendo aqui os dois versículos-chave, que são os versículos que dão base para o título dessa série, Os Mistérios do Reino dos Céus. Então, aqui em Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, o versículo 10 e o versículo 11, diz assim, Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? Onze. Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, Mas àqueles não lhes é isso concedido. E outro versículo também é de Isaías, capítulo 45, Também é um dos versículos que dão base para essa série de mensagens. Isaías 45, O versículo 15, diz assim, Verdadeiramente tu és Deus misterioso. Ó Deus de Israel, ó Salvador. Então, nosso Deus é um Deus misterioso, mas nós vimos nessas mensagens que ele tem se dado a conhecer para cada um de nós, ele tem se revelado para cada um de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Especialmente nessas mensagens, nessa mensagem de hoje, nós já vimos várias mensagens do capítulo 5 de Mateus, já vimos várias mensagens do capítulo 6 de Mateus, e hoje nós vamos ver essa mensagem do capítulo 7 de Mateus. Então, essa mensagem é a mensagem 11, que fala qual é a maneira que eu devo tratar o meu próximo. Qual deve ser o meu trato para com os outros. Então, eu vou estar iniciando com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, poder estar na Tua presença, poder invocar o Teu nome. Ó Senhor Jesus, realmente abrimos o nosso coração e confessamos que nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua luz, precisamos da Tua salvação. Senhor Jesus, portanto, abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos participantes, que a Tua Palavra venha estar entrando em cada lar, em cada coração, ó, em cada vida. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Então, Mateus, capítulo 7, o versículo 1, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Dois, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá uma palavra, né, para cada um de nós, é uma palavra, assim, bem esclarecedora, é uma palavra, assim, bem iluminadora. Nós podemos ver que é uma palavra que não precisa de muita interpretação, por, só por ler essa palavra, só por ler esses versículos, nós já vemos que ela é bem clara para cada um de nós. Ele fala assim, ó, se eu não quero ser julgado, então, eu não devo julgar. E Ele fala que, com o critério com que eu medir, eu vou ser medido. O peso que eu usar para pesar os outros vai ser o mesmo peso que vai ser usado para ser pesado para comigo. Então, nós podemos ver, irmãos, que nós não devemos, nós não podemos julgar as pessoas. O único juiz é somente Deus. Deus é o único que pode julgar as pessoas. Deus é o único que pode condenar as pessoas. Cada um de nós, né, cada um de nós não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos medir ninguém. Porque Ele fala, se eu julgar, eu vou ser julgado. Se eu medir, eu vou ser medido. Com a medida que eu medir, eu vou ser medido também. Então, às vezes, pode acontecer de nós andarmos com uma régua, né, uma régua invisível. Às vezes, acontece isso. Então, tudo que o próximo fala, tudo que o meu irmão fala, ou a minha esposa, ou o marido, ou o filho, ou o pai, independente de quem seja, ou o patrão, ou o empregado, às vezes, nós temos uma régua. Temos uma régua invisível, e tudo que é falado, tudo que é comentado, tudo que é exposto, eu vou lá e meço. Eu vou lá e julgo, às vezes, eu critico, às vezes, eu aponto o dedo, às vezes, eu condeno. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre fala, cuidado, se você julgar, você vai ser julgado. Se você medir, você vai ser medido. Então, irmãos, na verdade, essa palavra, o que o Senhor quer mostrar para nós, é que nós, ao invés de nós condenarmos, de nós julgarmos, ou de nós acusarmos os outros, nós precisamos, na verdade, é se importar com as pessoas. Às vezes, quando eu julgo alguém, é porque, na verdade, eu não me importo com ela. Quando eu meço alguém, é, na verdade, é que eu não estou preocupado com essa pessoa. Quando eu passo a me preocupar com essa pessoa, quando eu passo a se importar com as pessoas, quando eu passo a considerar as pessoas, a ter consideração pelas pessoas, o que vai acontecer? Eu não vou julgar, eu não vou medir, eu não vou apontar o dedo, eu não vou condenar ninguém. Por quê? Porque eu vou, quando eu olho para a pessoa, quando eu olho para algum defeito, alguma falha daquela pessoa, e eu olho para mim, eu vou ver que eu sou igual a ela. Então, se eu tenho a mesma falha, se eu tenho o mesmo defeito, então não tem por que eu acusar, ou condenar, ou medir. Então, essa palavra, ela é bem esclarecedora para nós. No versículo 3, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu próprio? Então, o nosso Senhor Jesus fala, como é que você vê o argueiro que está no olho do teu irmão, mas a trave que está no meu olho, eu não consigo enxergar? O que é um argueiro? Um argueiro é um cisco, é uma partícula mínima. Então, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala, como que eu consigo enxergar uma partícula mínima? Como é que eu consigo enxergar um cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não consigo ver uma trave, um pedaço de madeira enorme que está no meu próprio olho? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem mostrar para nós que antes de eu ver uma falha mínima, antes de eu ver uma questão mínima no olho do meu irmão, eu preciso olhar para mim mesmo e ver também que eu tenho muitos defeitos. E, na verdade, os meus defeitos, as minhas falhas são até maiores do que uma coisa mínima, uma falha mínima no meu irmão. Então, nós precisamos dar atenção para essa palavra do Senhor Jesus para cada um de nós. O versículo 4 continua dizendo assim, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens trave no teu? Então, é que o Senhor Jesus Cristo fala para cada um de nós aqui, como é que eu vou tirar um cisco? Como é que eu vou tirar um pó, uma poeira do olho do meu irmão, sendo que, na verdade, no meu olho tem uma trave? Então, não faz sentido. Então, na verdade, o que o Senhor Jesus Cristo quer mostrar para cada um de nós aqui é que, ao invés de eu julgar, ao invés de eu condenar, ao invés de eu apontar o dedo para com o meu próximo, para com o meu irmão, ou seja, patrão, ou seja, empregado, ou seja, esposa, seja, marido, ou seja, filho, independente de qual seja, ao invés de eu me importar com um cisco no olho do meu irmão, na verdade, eu preciso olhar para mim e ver que eu tenho também falhas. E, na verdade, eu posso ter falhas até maiores do que o meu irmão. Então, no versículo 5, ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Continuando, no versículo 12, ele diz assim, Mateus 7, 12, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem falar para nós que tudo que eu quero que os outros façam a mim, então eu preciso antes fazer a eles. Então, se eu não quero ser julgado, então que eu não julgue ninguém. Se eu não quero ser condenado, então que eu não condene ninguém. Se eu não quero que ninguém aponte o dedo para mim, então eu não deva apontar o dedo para as pessoas. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra qual deve ser o trato, como que eu devo tratar as outras pessoas. Assim como eu gostaria de ser tratado, eu também preciso tratar as outras pessoas. Então, se eu quero que as pessoas sejam gentis comigo, então eu também preciso ser gentil com elas. Se eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, então também eu preciso ser educado com as pessoas. Então, essa palavra ela traz muita luz para cada um de nós. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, esse versículo mostra que o que nós precisamos, irmãos, é ter misericórdia das pessoas. Nós não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos apontar o dedo para ninguém. O que nós precisamos é ter misericórdia para com as pessoas. Aqui ainda, em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim, Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígilo e Hermógenes. 16. Concedo o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Versículo 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Versículo 18. Olha só, irmãos. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, Onesíforo, a casa de Onesíforo, a família de Onesíforo, eles tiveram muita misericórdia do apóstolo Paulo nessa época aqui. Então, o Senhor falou assim, o apóstolo Paulo pegou e diz assim, naquele dia que essa família, que o Senhor tenha misericórdia dessa família, que essa família naquele dia venha alcançar misericórdia. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, é ter misericórdia das pessoas. O que nós precisamos hoje é ter compaixão das pessoas. O que nós não podemos é acusar, condenar ou, né, criticar ninguém. Aqui em Mateus capítulo 5 ainda, diz assim, ó, o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se eu for misericordioso hoje, né, naquele dia, pode ter certeza que da parte do Senhor nós vamos encontrar misericórdia. Mas, se hoje eu não tiver misericórdia, se hoje eu não tiver compaixão das pessoas, se eu só critico, se eu só condeno, se eu só aponto o tempo, se eu só julgo o que vai acontecer naquele dia, pode ter certeza, irmãos, que Deus também, Ele não terá misericórdia de nós. Então, se eu usei uma medida para medir hoje alguém, pode ter certeza que Deus também vai usar a mesma medida para medir a mim. Se eu apontei o dedo, pode ter certeza que naquele dia o Senhor também vai apontar o dedo para cada um de nós. Então, essa palavra é uma palavra de alerta para cada um de nós, aonde nós não podemos ter uma justiça própria. A justiça precisa ser a justiça de Deus. O que da nossa parte, o que cabe da nossa parte é nós termos misericórdia das pessoas. Aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 8, acontece um episódio muito interessante. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, diz assim, Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Versículo 3, Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adutério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha só, uma mulher, ela foi surpreendida, ela foi pega em flagrante adutério e eles pegaram essa mulher e expôs ela. Expôs. Expôs a situação dela, expôs o que ela fez. No versículo 4, diz assim, Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adutério. 5, E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, diante do Senhor ali, os fariseus, os judeus, eles colocaram aquela mulher e falaram, na lei, na lei de Moisés, fala que ela precisa ser julgada, ela precisa ser condenada. E diante do Senhor ali, os fariseus, os judeus, ele falou, Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Então, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava numa situação bem delicada. Por quê? Porque a situação daquela mulher era legítima, realmente, ela cometeu um pecado, um pecado gravíssimo, e esse pecado, ele era, a sentença dele era a morte, ela ia ser apedrejada até a morte. Mas eles levaram o caso para o Senhor e queriam saber qual era a opinião do Senhor. Então, nessa situação assim, delicada, se o Senhor absorvesse a mulher, falassem, não, vocês não vão apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés, ele estaria contra a lei, mas se ele mandasse apedrejar essa mulher, aonde estaria o amor dele? Porque fala que Deus é amor, e fala que Jesus Cristo veio para salvar o pecador, então como ele ia mandar apedrejar? Então, mas o Senhor, irmãos, ele é muito sábio, o Senhor é muito sábio, o Senhor é muito inteligente, no versículo 6, diz assim, isso diziam eles tentando para terem de que o acusar, então queriam acusar Jesus, queriam de alguma maneira pegar o Senhor, eles pensaram que eles colocaram o Senhor contra a parede, eles pensaram que nos dias de hoje, como se tivesse ali encurralado o nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele fala assim, isso diziam eles tentando, no versículo 6, para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, versículo 7, diz assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, olha só, irmãos, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, versículo 8, e tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão, versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, nós podemos ver que aqueles que estavam acusando aquela mulher, aqueles que estavam julgando aquela mulher, aqueles que estavam a ponto de condenar aquela mulher, quando o Senhor proferiu a palavra, o que aconteceu? eles foram iluminados na consciência. Então, irmãos, antes de eu condenar, antes de eu julgar, antes de eu apontar o dedo, antes de eu expor os outros, os irmãos, eu preciso voltar para a minha consciência e ver o que a minha consciência fala. Aqui diz que eles foram acusados pela própria consciência. Ué, mas eles não estavam acusando aquela mulher? Sim, mas o Senhor, irmãos, como luz, como a luz da vida, como a luz do mundo, a palavra que ele proferiu iluminou a consciência daquelas pessoas e todos eles foram iluminados no seu interior e eles puderam ver a sua real condição, que na verdade, embora aquela mulher tinha cometido um pecado gravíssimo, na verdade, todos nós, na verdade, cada um de nós temos pecado, cada um de nós temos pecado. Talvez o meu pecado não esteja manifesto, talvez não apareça, mas todos nós temos, irmãos, todos nós temos. O versículo 9 diz assim, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11, respondeu ela, ninguém, senhor. então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, no que diz respeito a julgar, a condenar, a criticar, nós precisamos deixar com o Senhor. O que cabe a nós, irmãos, é ter misericórdia das pessoas. Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8, Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, aqui fala que se eu falar que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então, todos nós, cada um de nós, nós temos uma natureza pecaminosa e, às vezes, essa natureza nos leva a praticar pecados. Mas, por nos acharmos justos, podemos, às vezes, acusar alguém, condenar alguém, sem saber que também nós mesmos temos pecado. O versículo 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nós precisamos, irmãos, é confessar a nossa condição, confessar a nossa situação e falar Senhor, eu tenho pecado, que a luz do Senhor nos ilumine e nos guarde, guarde a nossa consciência, guarde também o nosso coração. Então, voltando aqui para Mateus, capítulo 7, o versículo 7 diz assim, Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, oito, pois todo o que pede recebe o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, nove, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, onze, ora, se vós que sois mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, doze, tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim, fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, se eu não quero ser julgado, que eu não julgue, se eu não quero ser condenado, que eu não condene, se eu não quero que alguém aponte o dedo para mim, que eu também não aponte o dedo, então a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus 7 mostra qual deve ser o trato, como eu devo tratar as pessoas, eu preciso, nós precisamos ter misericórdia das pessoas, aqui fala de orar, nós precisamos interceder pelas pessoas, nós precisamos orar pelas pessoas, no que diz respeito a julgar, a condenar, a criticar, nós precisamos deixar isso com o Senhor, então, essa palavra, eu encerro por aqui, agradeço a sua audiência, o fato de você ter ouvido, ter acompanhado essa transmissão, louvado seja o Senhor. eu vou me deixar o Senhor, Obrigado.